Faltando um pouco mais de um mês para a grande final da Libertadores, eu acho que o estado de espírito torcedor atleticano pode ser definido como um estado de espírito um pouco ansioso. E é normal, não é só da torcida que vem essa ansiedade. Se você for olhar para dentro do clube, você vai ver que os funcionários estão ansiosos, qualquer cenário ali vai estar muito ansioso. Qualquer cenário que eu digo, qualquer setor, seja da faxina do CT do Caju, seja da cantina do CT do Caju, seja do administrativo do CT do Caju, passando por departamento médico, passando por comissão técnica, passando pelo grupo de jogadores. E eu acho que nesse ponto, principalmente o grupo de jogadores, ele deve estar muito ansioso e deve estar com a cabeça lá. Por isso que é até difícil você pensar no campeonato brasileiro e cobrar que esse grupo dê uma resposta foda no campeonato brasileiro. Eu, pelo menos, enxergo dessa maneira, sabe? A cabeça, por exemplo, de um citadine que passou por tanta coisa pelo clube, vai estar na... Pô, quero jogar uma final de Libertadores, bicho. Quero estar lá na final de Libertadores de todas as maneiras possíveis. Mas, assim, dentro do grupo que certamente está ansioso, eu acho que a gente precisa levar em consideração um fator. 22, 23 jogadores vão pra final, gente. São 11 titulares, mas se você contar com as reservas, 22, 23 jogadores pra um grupo de 30, 31, 32, sabe? A partir do momento que você olha e você observa que esse grupo, ele vai precisar ser reduzido pra estar na final da Libertadores, e eu fico refletindo. Como deve estar a cabeça dos jogadores? Alguns dos jogadores devem estar com medo, pô. Tem alguns jogadores do elenco do Atlético que podem ficar fora, por exemplo. Tem alguns jogadores que eu acredito que vão ficar de fora. O Brian. O Brian vai ficar de fora. O Matheus Fernandes, eu acredito que vai ficar de fora. E tem alguns jogadores que ainda estão correndo contra o tempo, pensando em garantir a sua vaga. Pensando em buscar a sua vaga. Que, repito, tá longe de estar garantido. Eu acho que o Filipão ainda não definiu o time titular. Quem dera é o banco de reserva. Assim, acho que vão ser jogos até lá, 6, 7 jogos, que vão ser importantíssimos pra essa concepção desse grupo que vai representar o Atlético nessa final de Libertadores. Então eu separei 5 nomes no nosso famoso Top 5, que eu acho que são 5 nomes que vão ter que correr atrás ou de uma vaguinha no time titular, ou de uma vaguinha até mesmo no banco de reservas. Nomes importantes, nomes que realmente podem auxiliar o Atlético nessa final. Então eu vou mandar uma salve pra Evolução Pisos e o United Gym KTO. Mandar um forte abraço pro meu amigo Arno Bach, que são personagens importantíssimos nesse canal. Meus patrocinadores e o advogado desse canal. E vamos debater, discutir esse Top 5. E o número 5 é de um cara que eu escalaria como titular na final. Vamos ver se vocês acertam quem é. É o Ponta com mais participação em gol da temporada do Atlético. É o Ponta que mais cria chances de gol na temporada do Atlético. É o Ponta que mais finaliza. É o Ponta que acerta mais passe. Estamos falando de Tome Coetio. Jogador que hoje, algo que tudo indica, acaba sendo reserva do Vitinho. Ele tem alguns jogos aí no Campeonato Brasileiro pra mostrar que ele pode ser titular, mostrar que ele pode ser uma peça realmente importante pra começar o jogo nessa concorrência direta com o Vitinho, né? Eu acho que se você pegar todas as posições do campo, dessa ponta esquerda, e isso se o Atlético jogar com ponta esquerda, né? Ele é o setor que a concorrência é mais próxima, assim. Talvez Eric Ogumora, mas sinto que Coetio e Vitinho são dois jogadores que eles têm uma qualidade muito próxima ali. Muita gente vem criticando o Vitinho, apesar de eu achar que, por exemplo, a Libertadores do Vitinho é uma ótima, porque ele não vem decidindo jogos. A gente realmente não conseguiu fazer com que nossos pontas fossem protagonistas nessa temporada, mas acho que tanto o Vitinho quanto o Coetio eles dão uma sequência importante ali ao jogo ofensivo do Atlético, sabe? São jogadores de boa capacidade associativa, são jogadores que têm certa velocidade, têm certo um contra um. Acho os jogadores até bem semelhantes. Então, acho que a luta do Coetio não é pensando se ele vai. Eu acho que ele vai estar lá em Guayaquil como titular ou como reserva, mas acho que ele ainda pode vir brigar para ser titular. Vejo muita qualidade no tono. E o número 4 é de um jogador que vem alternando em jogos no banco, em jogos fora do banco, e um cara que eu considero um reserva muito importante. Um cara que eu acho que já fez excelentes jogos ao longo da temporada, eu acho que já fez até mais do que eu imaginava, mas esse aí vai ter que ser garantido no banco de reservas, já que o meio campo do Atlético é um meio campo de muitas opções, e a gente vai entender ainda o que ameaça o Vitor Bueno, eu vejo que o Vitor, qualquer minutagem que ele tiver, ele vai ter que comer grama para estar nessa final, porque, assim, num plano inicial de temporada, o Vitor Bueno não era para ser esse meia número 2, era para ser o meia número 3. Só que graças às lesões do Marlos, ele foi ganhando espaço, ele foi ganhando minutagem, ele foi ganhando sequência, e eu acho que ele foi bem nessa sequência, eu acho que ele conseguiu dar respostas positivas nessa sequência. Mas é um jogador que viu o Marlos voltando, e existe toda uma expectativa em relação ao Marlos, então o Vitor Bueno, ele fica nessa, será que eu vou ser descartado por esse retorno ao Marlos? Acho que o Vitor não deveria ser descartado, acho que o Vitor deveria ir para essa final, mas vai ser um jogador que vai ter que correr muito nesse momento para se estabelecer, para se garantir, eu acho que o processo passa muito por isso, se garantir. O Vitor seria um cara importante até nos pênaltis, eu acho que é um meia que muita gente considera sem intensidade, eu vejo exatamente o contrário, acho que é um cara que corre muito, se dedica muito, tem um senso de decisão interessante, não peida na hora do pênalti, já participou de lances importantíssimos ao longo da temporada, gosto desse ímpeto, dessa personalidade do Vitor Bueno, de ir atrás dos resultados sempre que possível, então é mais um jogador que eu acho que vai ter que abrir o olho. Número 3, para mim, um ídolo do clube, um cara que foi muito importante em conquistas recentes, do Atlético Paranaense, vive uma temporada de altos e baixos pela questão física, e vê alguns concorrentes ali tendo alguma vantagem sobre ele, que é o Cittadini. O Cittadini não faz uma boa temporada, e repito, acredito que essa má temporada do Cittadini vá muito pela questão física. Eu levaria o Cittadini para a final só pela questão da mentalidade vencedora, de um cara que vivia muita coisa com o Atlético, foi titular na temporada passada na Sul-Americana, foi importantíssimo no título da Copa do Brasil. Eu gosto de definir o Cittadini como competitivo, eu vejo muito essa visão de jogador competitivo pelo Cittadini, um jogador que duela cada bola, disputa cada bola, não é um primor técnico, mas é um jogador muito inteligente, jogador que tem uma leitura de espaços como poucos no elenco do Atlético, e assim, óbvio, se ele não tiver 100% fisicamente, não tem que ir, ninguém tem que ir sem estar no seu melhor lado físico, isso aí eu acho que é sem noção, a gente tem que priorizar o Atlético e nem o jogador, mas eu gostaria de ver o Cittadini lá, acho que para uma decisão, o Cittadini está naquela lista de jogadores do Atlético que cresce no momento importante, que ganha valor no momento importante, sabe? Então, assim, é um jogador que, de todos que eu vou citar, eu levaria todos, tá? Quero deixar isso claro. Número 2, Cristianzinho, com talento, né, bicho? Cristian é um talento. Eu acho que muito do Cristian voltar a jogar nessa prévia de Libertadores vai ser uma ameaça para o Citta, vai ser uma ameaça para o Vitor Bueno, porque o Citta, o Cristian é esse cara que, ao mesmo tempo que ele é um volante, ele também tem uma chegada muito forte, ele também tem esse traço de ser um meia, né? Ele também tem esse traço de ser um jogador com uma capacidade muito forte de criar, de construir, de ser um cara mais dinâmico, de movimentação. Pensando até no esquema de três volantes, que pode ser uma realidade para o Atlético, você ter o Cristian ali é um jogador que te auxilia, é um jogador que te dá uma característica diferente, de mais controle de jogo, de ficar com a bola, de infiltrar, sabe? Eu vejo o Cristian como um dos jogadores mais talentosos do Atlético, assim, e vai ter que correr, né? Está voltando de lesão, um jogador que já chegou a ser, talvez, o jogador mais importante da era Filipão no Atlético, mas foi perdendo espaço conforme essa lesão foi tirando ele de campo, né? Foram alguns mesezinhos fora de campo, mas o Cristian também é um cara que vai lutar muito para estar nessa final. Os jogos, a partir de agora, se fosse o Filipão, eu daria até uma prioridade para ver como o Cristian está, porque acho que vai ser um jogador muito importante, até para esse jogo de transição forte, Cristian, Cittadini, são jogadores que se encaixam muito. E o número um é meio óbvio, né? Marlos. E a questão do Marlos é muito clara. Nosso melhor jogador tecnicamente, um dos nossos piores jogadores fisicamente. Será que vai conseguir reequilibrar? Eu acho que o grande ponto do Marlos é esse, é o equilíbrio. Ser tão bom fisicamente quanto o Marlos é, seria, assim, seria um diferencial fodido para o cara ser, talvez, o nosso titular, nosso principal jogador. Mas ser o jogador que ele vem sendo na temporada fisicamente instável, não dá para garantir, sabe? Acho que é um caso bem parecido com o Cittadini. A questão é que eu acho que o Marlos seria até mais importante que o Cittadini, porque é um cara que oferece muito para o jogo, né? Um cara que traz muito jogo para ele, nessa capacidade de gerar jogo, de criar situações, sabe? Então, seria interessante dar mais minutagem para o Marlos e o Marlos mostrar que pode ter essa minutagem também, né? Não é uma via de mão única, tem que ser uma via de mão dupla. Eu quero saber você, qual jogador você deixaria de fora da Libertadores, desse grupo que vem sendo utilizado mais? E qual jogador você levaria de qualquer maneira possível que ainda está nessa listinha de dúvidas? Estou curioso, quero saber aqui nos comentários. Forte abraço. É nóis, rapaziada.